Que situação do MBL, porque... e que situação do Kim, né? Você vai declarar voto no segundo turno? Você já decidiu em quem vai votar? Quem que você vai apoiar? Se é que você vai apoiar alguém? Porque eu também achei esquisito o Moro, a maneira como ele saiu do governo, não foi só uma discussão, né, Kim? Ele saiu de um jeito... Exato. E o bolsonarismo batendo no Moro, batendo no Moro. O Moro foi destruído pelo bolsonarismo e agora o Moro volta como nada tivesse acontecido. E olha que eu sou lavajatista, eu também achei num dado momento que o Moro fosse uma espécie de herói brasileiro. Acho que fez um trabalho irrepreensível. Aí erra quando vira político. Fica feio o jeito que sai do governo, é massacrado pelo bolsonarismo. E agora aceita voltar aos braços do Bolsonaro depois de ter sido chamado de canalha pelo presidente Bolsonaro. Não foi um simples bate-boca, foi muito mais do que isso. Exatamente. Assim, eu, como fica a minha situação? Bom, eu já declarei o meu voto no primeiro e no segundo turno. E o meu voto é no candidato vencedor, que é o nulo, o branco e a abstenção. Eu acredito que o próximo presidente tem uma chance muito grande de sofrer impeachment, porque 150 milhões de brasileiros não vão ter votado no presidente eleito, quem quer que ele seja, Lula ou Bolsonaro. A resistência vai ser muito grande ao próximo presidente da República, e eu acho isso bom, porque para mim, ambos representam projetos autoritários e corruptos de poder. Tanto o Lula com o seu petrolão, com o seu mensalão, como o Bolsonaro, que mente dizendo que não tem nada a ver com o orçamento secreto, sendo que é ele que executa, sendo que 98% dos parlamentares, por coincidência que recebem o orçamento secreto, são da base do governo, e eu sei muito bem como funciona. Eu estou lá, eu converso com quem recebe do orçamento secreto, e sei que recebe quem está na base do governo. Isso é óbvio, isso é evidente. Mais do que isso, recentemente já teve a primeira operação da Polícia Federal descobrindo que em uma única cidade o desvio do orçamento secreto já é metade do que o mensalão que comprou o Congresso inteiro. Imagine o resto, tem mais de um bilhão sob suspeita de lavagem de dinheiro e de desvio no Maranhão de dinheiro do orçamento secreto concedido pelo governo e de um projeto de autoria de Jair Bolsonaro. Ele vetou primeiro o que foi o próprio projeto dele, depois ele enviou um outro projeto com orçamento secreto. E mais do que isso, para mim, a maior farsa, o maior símbolo da farsa do bolsonarismo é que ele nomeou o ministro Cássio Nunes, que tirou o voto do Celso de Mello, que mantinha o Lula sem seus direitos políticos. Se Lula hoje é candidato e pode vencer as eleições, é graças a Jair Bolsonaro que garantiu os direitos políticos do Lula e ele mesmo depois concordou com a decisão do Cássio. Ele disse publicamente, olha, se tiver que soltar, solta, porque nem sempre a pessoa que é acusada é culpada daquilo. E eu não tenho a menor dúvida de que o Lula é culpado pelos crimes que cometeu, dos quais ele foi condenado, dos quais ele foi acusado e denunciado, mas é graças ao ministro indicado por Jair Bolsonaro que Lula é candidato. O petismo e o bolsonarismo se retroalimentam. Não à toa eles fizeram aliança para impedir que o deputado fosse preso na PEC da impunidade, para se vingar de promotor que combate a corrupção na PEC da vingança, para afrouxar a lei de improbidade administrativa e hoje a gente não pode mais punir prefeito e governador incompetente graças à aliança do PT e Bolsonaro que sancionou o projeto do Paulo Teixeira de afrouxamento da improbidade administrativa, que nomeou um procurador-geral da República petista, que não denunciou e não investigou nenhum escândalo de corrupção do PT. As investigações do Petrolão paralisaram. Mais do que isso, além de tudo isso, ele ainda sancionou a emenda do juiz de garantias do Marcelo Freixo, fazendo o pior retrocesso no combate ao crime da história do nosso país. Nem o PT teve coragem de fazer uma coisa dessas com o projeto do PSOL. Então, e assim, do PT eu nem preciso falar, né? Do PT eu fui atropelado por um sujeito do MST, né? Eu apanhei na eleição de 2018 de petista, né? Tentaram destruir a minha vida, foram atrás de mim, da minha família, mandavam mensagem e enviavam carta para minha mãe dizendo que eu ia entregar meu fígado para o meu pai. Assim, coisas que eu sofri, que eu sei bem o que significa o PT no poder. Então, eu considero que tanto o Lula como o Bolsonaro vão nos entregar, nos próximos quatro anos, a pior crise da história do país. Posso estar equivocado, se eu estiver equivocado nessa análise, eu vou pedir desculpas depois. Mas eu acredito com muita convicção que a gente vai viver, nos próximos quatro anos, a pior crise da história, ainda pior do que o segundo mandato do governo Dilma, graças a tudo que foi feito nos últimos quatro anos e também nos 13 anos de PT. O bolsonarista não acredita em pesquisa e não vai acreditar. E o outro lado também olha com certas ressalvas, porque as pesquisas fizeram erros grosseiros. Qual é a sua posição sobre as pesquisas? Você acredita em pesquisa? Você acredita que os congressistas têm mesmo que abrir uma CPI para os institutos? Não acho que tem que ter CPI, mas acho que deve haver uma regulamentação. Primeiro, para mostrar o quanto cada pesquisa acertou na última eleição. É importante mostrar qual foi a diferença da última pesquisa realizada para o resultado da eleição, para que o eleitor tenha com muita consciência aquilo que representa aquele instituto de pesquisa. Porque há várias diferenças de metodologia que beneficiam um ou outro candidato. Por exemplo, tem pesquisa que é feita ligando no telefone fixo dos eleitores. Olha, tem muita gente hoje, a maioria, que não tem telefone fixo. O meu eleitor, em pesquisa feita para deputado federal, pesquisas internas de partidos que rodam entre nós, feita com telefone fixo, assim, eu não tinha voto nenhum, porque o meu eleitor não tem telefone fixo. Tem pesquisa que é feita entrando na casa da pessoa. Bom, quanto mais rica a pessoa, menor a chance dela deixar que uma pessoa entre na casa dela. E aí já tem uma mudança também de perfil. Outra é feita com um robô ligando para o celular da pessoa. Isso já diminui também a precisão da pesquisa. Outra é feita com a pessoa mesmo ligando para cada uma das pessoas. Então, a metodologia, acho que precisa ficar clara, a gente precisa ter uma regulamentação que obrigue não só a divulgar a metodologia para o TSE, mas na divulgação da pesquisa, você também deixar claro qual que é a metodologia. E, em segundo lugar, mostrar o quanto aquela pesquisa errou ou acertou nas últimas eleições. Eu acho que, com isso, fica muito mais claro para o eleitor o que aquela pesquisa significa, o que aquela pesquisa representa, e a gente vai ter institutos levando com mais rigor a precisão, a exatidão dos seus números das pesquisas, porque, sem dúvida nenhuma, há erros grosseiros que precisam ser discutidos. Agora, CPI, mandar prender alguém por causa disso, só se houver a prova de que, deliberadamente, a pessoa fraudou a pesquisa. Mas, por enquanto, a gente não tem prova de nada disso. Deputado Quinho, o senhor já disse que não gosta nem de um nem de outro, aliás, o senhor coloca Bolsonaro e Lula no mesmo patamar, como se ambos fossem até idênticos enquanto pessoas e enquanto políticos. Mas e aí? O senhor acha quem é que leva? O senhor não tem uma projeção? Dá para falar ao vivo agora? O senhor entende muito de política, sabe fazer conta, entende de pesquisa... O senhor entende muito de eleição e entende muito de digital. Exato, de digital. De redes sociais, de um ambiente que é um ambiente mais até bolsonarista do que lulista, né? Conta para a gente, deputado, quando vocês estão reunidos com os membros do MBL, quem é que ganha, quem é que perde essa eleição? O que vocês conversam sobre isso? Muito bem, bom, primeiro, vocês que estão dizendo aí que eu entendo muito de política, mas o meu histórico, vou ser muito sincero com vocês, hein? Em 2016, em 2018, em 2020, em 2022, toda a projeção que eu fiz de voto eu errei, né? Então, que isso fique muito claro que eu até já desisti de fazer projeção de votação dos membros do MBL e também dos candidatos à eleição majoritária. Mas, primeiro, a minha percepção era de que o Lula estava muito forte e ia ganhar com certa folga. Hoje, depois do resultado das eleições, eu acho que o Bolsonaro ainda tem chance de reverter o cenário. Mas, eu não arriscaria cravar, vai ganhar um ou vai ganhar outro. Eu acho que a diferença vai ser muito pequena. Eu acho que tem a possibilidade até de um sujeito fazer 50 pontos, alguma coisa, por cento dos votos e ter uma diferença muito pequena entre os dois, porque, realmente, a disputa está muito acirrada. Então, primeiro, eu achei que o Lula fosse ganhar. Depois, eu achei que o Bolsonaro... Hoje, eu já não arrisco dizer. O Kim, eu vou me permitir a falar de alguns números com você, que você é um puta cara genial, com 26 anos, reeleito, deputado, com uma história de vida bacana, né? Tendo estudado na Unicamp, aqui em Limeira, em outras instituições super respeitadas. É um tipo de político novo, diferente, que enche a gente de esperança de que esse país tem jeito. Mas, me ajuda a raciocinar. O Lula teve 57 milhões de votos no primeiro turno da eleição. É a segunda maior votação de um candidato a presidente da República na história. A maior votação de um candidato a presidente da República na história é dele, Lula, também. Em 2006, 58 milhões de votos. Bolsonaro também foi muito bem. Bolsonaro teve 51 milhões de votos no primeiro turno, dois a mais do que no segundo turno de 2018. E quase 50 milhões de brasileiros não foram votar. Como se trata de projeção, e nem você, nem eu, somos obrigados a acertar, eu fico imaginando que essa abstenção não vai ceder. Porque, além da abstenção que o bolsonarismo projeta no Nordeste, tem muita gente no resto do Brasil que simplesmente não se sente motivada a votar. E já não foi no primeiro turno e não vai de novo no segundo turno. Então, a gente projeta que a abstenção deva ficar na mesma casa ali, em torno dos 40, quem sabe até perto dos 50 milhões de votos. Isso quer dizer que de voto útil vai sobrar para dividir entre os dois aproximadamente 110 milhões de votos. Que já foi o que aconteceu no primeiro turno. Com o Lula com 57, o Bolsonaro com 51, e os outros todos somando mais ou menos 10 milhões. Então, eu faço uma projeção, me corrija se eu estiver errado, de que não há 50 milhões de votos para buscar, há 10 ou 15. Isso quer dizer que, provavelmente, o vencedor tenha a maior votação em termos absolutos da história. É bom a gente considerar que o eleitorado cresceu, da eleição passada para cá. Mas eu não imagino que o vencedor vá saltar, por exemplo, o Bolsonaro de 51 para 70 milhões de votos. Ou que o Lula vá saltar de 57 para 70 milhões de votos, coisa assim. Eu acho que eles vão repetir números muito parecidos com o primeiro turno. E nesse aspecto, quem chegar ali na barreira dos 60 milhões, será o presidente da República. A minha análise está completamente equivocada ou estou mais ou menos no caminho, Kim? Eu acho que é esse o caminho mesmo. Primeiro é uma disputa pelos votos de outros candidatos no primeiro turno. E depois uma disputa, que a gente viu com muita clareza no último debate, pelos votos do adversário. Eu vejo algumas pessoas partindo da premissa de que, não, eles partem do piso do que tiveram no primeiro turno e vão buscar os votos daqueles que votaram em outros candidatos. Não, eles estão indo atrás dos votos de quem votou. O Bolsonaro indo atrás do voto do Lula, o Lula indo atrás do voto do Bolsonaro. Isso ficou muito claro com a primeira discussão sobre auxílio emergencial e sobre o Nordeste. O foco, a briga está no Nordeste, principalmente para o Bolsonaro reverter o cenário extremamente desfavorável a ele que você tem lá. Então, ele falou muito dos nossos irmãos nordestinos, ele falou muito sobre água, falou muito sobre auxílio emergencial, que são temas caros à população do Nordeste. Então, você tem uma disputa ali de votos entre si e eu acredito que a sua análise esteja correta, que você não vai ter uma grande diferença de votação entre os dois, que existe um número limitado ali de eleitores que eles vão disputar. Talvez ali, você falou 10, 15, eu acho que é no máximo até uns 10 milhões. A minha avaliação é muito parecida com a sua. A minha avaliação é muito parecida com a sua.